Vem com a gente passear Significa coloque sua roupa, precisamos ir aos correios. Ir aos correios? Recebemos uma encomenda? Recebemos? Talvez seja pra mim. Vou me arrumar muito, muito rápido. Vamos lá, vamos pro meu quarto. Qua, qua, qua! Eu já sou bem grande pra escolher minhas próprias roupas. Eu gosto de usar o meu suéter vermelho, porque é o meu favorito. Onde está o meu suéter vermelho? Você está vendo? Não. Não. Não está nas minhas gavetas. Suéter vermelho! Você está vendo o meu suéter vermelho? Eu não consigo achar. Mãe! O que foi, Daniel? Meu suéter vermelho sumiu. Não, ele não sumiu. Ele não sumiu? Cadê ele? Ele estava sujo, por isso está pra lavar. Mas eu quero usar o meu suéter vermelho. É o meu favorito. Eu sempre uso ele, viu? Bom, por que não escolhe um suéter diferente pra usar? Um suéter diferente? Eu sei que gosta do seu suéter vermelho, mas por que você não experimenta um suéter diferente? Bem, eu sempre uso o meu suéter vermelho. Então, se eu não usar ele, eu não vou ser eu. Vai, vai sim. Seu cabelo e roupa você pode mudar, mas isso não importa. Ainda é você. Seu cabelo e roupa você pode mudar, mas isso não importa. Ainda é você. Tudo bem. Vou tentar um suéter diferente. Filho, estou tão orgulhosa. Hum, suéter diferente. Eu acho que eu vou usar esse aqui. Azul. Como o suéter do papai. Que bom. Vamos lá. Agora, olha só. Ah, eu pareço... diferente. Por fora está um pouco diferente, mas por dentro ainda é o mesmo Daniel. Seu cabelo e roupa você pode mudar, mas isso não importa. Ainda é você. Mãe, o que está fazendo com o meu chapéu de patinho? Quá, quá, quá. Sou a senhora pata. Não, você é minha mãe. Tá certo, ainda sou a sua mãe. Você ouviu bem? Mesmo que eu esteja usando um chapéu de pato. E eu ainda sou o Daniel. Mesmo quando estou usando um suéter azul. Hum, hum. E agora, pronto para ir aos correios? Pronto. Vamos lá. Oi, bondinho. Gostou do meu suéter azul? Ele é azul. Não é vermelho, viu? Azul. Cozinhar é um negócio muito sério. DJ! Príncipe Quarta-feira, vai me ajudar a medir o leite? Tudo bem. Cuidado. Pronto, eu consegui. E sem derramar. Vamos adicionar um ovo para os nossos biscoitos de bondinho. E três xícaras dessa mistura de farinha, bicarbonato de sódio e sal. É a sua vez, Daniel. Tudo bem. Três xícaras. Conta comigo. Uma. Um, duas, quatro, três. Obrigado. E agora, misturamos. Obrigado. Mistura, mistura, mistura. Mistura comigo. Mistura, mistura, mistura. E pronto. Prontinho. Lindo. Um pouco de massa de biscoito para você e um pouco de massa para você também. Agora, estiquem a massa para deixá-la plana. Ah, eu estou usando todos os meus músculos. A minha está realmente plana. Os cortadores de biscoito para vocês usarem. Nossa, eles são da mesma forma do bondinho. Pressionem o cortador de biscoitos na massa. Tudo bem. Pode deixar. Agora, levantem o cortador de biscoitos. Puxa. Eu fiz um bondinho. Você fez. Agora, peguem esses bondinhos e coloquem aqui nessa assadeira. E tomem muito cuidado. Muito cuidado. Pronto. Tudo bem. Agora eu quero fazer mais bondinhos. Eu quero fazer muitos biscoitos. Porque assim, cada pessoa no bairro vai poder ter um. Eu também. E quando colocarem os biscoitos na barriga, eles vão dizer Tchim Tchim Delícia. Ah, está realmente bom. Tudo bem. E aqui tem... Oh, oh! Meu biscoito de bondinho. Eu quebrei esse biscoito de bondinho. Está destruído. Eu cometi um grande erro. O que eu faço? Daniel, lembre-se. Se você errar, tudo bem. Tente consertar e aprender também. Você está certo, Príncipe Quarta-feira. Confeiteiro Acker, eu cometi um erro, viu? Como eu conserto isso? Com o meu especial segredo de cozinha. Um segredo? Sim, claro. O segredo é... Pegue o biscoito quebrado e amasse junto com o resto da massa. Tudo bem. Agora, estique. Temos que fazer parecer novo. E faça um novo biscoito. Pronto. Você consertou, Daniel. Sim. E agora eu aprendi um segredo de cozinha. E agora eu vou colocar esses biscoitos no forno para assar. Os biscoitos de bondinho vão ficar muito gostosos. Eu gosto de brincar de caminhão. E você? Bibi! Enchendo e... Hora de despejar! Tom, 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 tom. Vamos achar mais coisas para despejar. Bibi! Uh, vamos ver se Corujô quer brincar de caminhão com a gente. Podemos despejar essas pedras. Oi, ô. Oi, Daniel. Quer brincar de caminhão basculante comigo? Nós podemos despejar pedras. Tom, tom, tom. Não, obrigado. Não? Não. Não? Mas você não quer brincar comigo? Mas por que, ô? É que eu quero trabalhar na minha experiência de pedras. E eu quero fazer isso sozinho. Uh, essa pedra é tão bonita. O Corujô não quer brincar comigo. Ele só quer ficar olhando para as pedras sozinho. O que eu devo fazer? Quando não quiserem brincar com você, encontre outra coisa para fazer. Vamos encontrar outra coisa para brincar. Vrum, vrum. Arr! Ei! Olha! É uma fantasia de caminhão. Eu tenho uma ideia para outra coisa que podemos brincar. Podemos ser caminhões basculantes. Vamos lá. Bi, bi. Eu sou um caminhão basculante. Enchendo com blocos. Ah! 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 Despejando blocos. Tom, 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 tom. Uh! Roupa de boneca. Enchendo com roupa de boneca. Melhor despejar nessa área de se trocar. Dirija comigo. Vrum, vrum. Miau, miau. Hora do lanche, bebezinhos. Vrum, vrum. Oi, Caterina. Entrega especial do caminhão basculante para você. Tom, tom, tom. Ah! Roupas de bebê. Miau, miau. Obrigada, caminhão. Eu preciso colocar essa comida no meu caminhão. Assim eu posso levar para os animais famintos. Boa ideia, miau, miau. Miau, miau. Eu sou um caminhão também. Mas eu sou um caminhão, mamãe. Eu vou levar cobertores para o caso dos animais precisarem de uma soneca. Então, vamos lá. Vamos lá, caminhões. Vrum, vrum. Bibi. Vrum, vrum. Vrum. Bibi. Olha, miau, miau. Eu estou vendo alguns animais famintos. Dinossauros famintos. Vrum. Bibi. Bibi. Se os dinossauros estão com fome, podemos despejar comida para eles. E os dinossauros estão muito famintos. Despeja aqui, por favor. Tom, 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 tom. Nham, nham. Hum. Nham. Ah. Nós ainda temos fome. Nham, 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 nham. Não. Dinossauros, não me ataquem. Eu sou um caminhão basculante. Ei, carro Margarete. Tenta me pegar. Bibi. Vrum, vrum. Não, você não consegue me pegar. Bibi. Vrum. Vamos lá. Tão perto. Oh. Margarete, você me pegou. Ufa. Margarete é tão rápida. E eu também. Ei. Você quer fazer de conta comigo? Vamos fazer de conta que Margarete e eu somos pilotos de corrida de carro. Preparar. Vai, vai, vai. Pela pista. Vamos lá. Quem vai vencer? Logo saberá. Acelerando. Ui. E na reta final chegando. Vrum, vrum, vrum. 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 É. Aí vem a linha de chegada. Essa corrida está assinada. Que final. Empatamos. Correr mais uma vez nós vamos. Vrum, vrum. Vrum, vrum. Vrum. Isso não foi incrível? Vrum, vrum. Vrum, vrum, vrum. Sabe de uma coisa? Tudo bem que o príncipe quarta-feira não quer brincar comigo. Eu achei outra coisa para fazer. Momento, irmão e irmã. Com você, Margaret. Uau! Ei, olha lá. O corujou. Oi, príncipe quarta-feira. Oi, príncipe terça-feira. Eu posso brincar com vocês? Uh-huh. Bem, ah, ah, não. Não? Uh-huh. Não. Por que não? Nós estamos tendo um momento irmão agora. Então eu só quero brincar com o meu irmão. Momento irmão? Ah, tá bom. Uh-huh. Você pode brincar com o príncipe quarta-feira outra hora, ô. Ah, olha, ô. Aqui está o Daniel. Oi, tigres. Olá, Ziz. Ziz, que bom ver você. Uh-huh. Oi, Daniel. Oi, ô. Você parece triste. O príncipe quarta-feira disse que não queria brincar comigo. Ele disse que era o momento irmão. Sabe de uma coisa? O príncipe quarta-feira também disse que não queria brincar comigo. Sério? Com você também? Sim. E eu estava triste. Mas então eu encontrei outra coisa pra fazer. Eu brinquei com a Margarete. E eu me senti melhor. Quando não quiserem brincar com você, encontre outra coisa pra fazer. Quando não quiserem brincar com você, encontre outra coisa pra fazer. Uh, mas o que mais eu posso fazer? Hum, é... Eu posso brincar com você? Claro. É sério? Mas você não está tendo um momento irmão e irmã? Estávamos tendo um momento irmão e irmã. Estavam? Mas agora nós estamos tendo um momento irmão e irmã e... Comigo? Que legal! Oh! 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 Helena! Você está bem? Oh! Ai, ai, ai! Meu cotovelo! Senhora Elaine! Venha rápido! Puxa vida! Machucou? Meu cotovelo! Isso dói, mamãe! Está bem, está bem! Minha doce Helena! Você arranhou seu cotovelo? Daniel fez muito bem em me chamar. Se machucar, peça a um adulto pra te ajudar. Tudo bem. Vou buscar o meu kit de primeiros socorros e já volto. Sua mãe vai ajudar, Helena! Cheguei! E trouxe o meu kit de primeiros socorros. Me diz, o que aconteceu? Nós fomos girando e girando por aí, então eu fiquei tonta e... Bem, nós caímos e eu bati no chão e... Eu machuquei meu cotovelo. Oh! Eu sei que dói, mas um adulto pode ajudar a se sentir melhor. Você está bem, Daniel? Eu acho que eu estou bem. Tudo bem. Que bom. Vamos cuidar da Helena, então. Uhum. Isso dói, Helena? Não, isso é só frio. E agora um pouco de pomada pra ajudar a cicatrizar. Prontinho. Parece um tipo de gosma. Qual é a sensação? Ah, é um pouco grudento. Mas a sensação é boa. Você pode pegar qualquer curativo. O que quiser. Legal! Uau! Tem tantos tipos diferentes. Qual deles você quer? Uau! Eu gosto do de robô. Um curativo de robô. Por favor, mamãe. Que bom. Está se sentindo melhor. Eu me sinto melhor. Prontinho. Só tenho que fazer mais uma coisinha. O que é? Agora sim. Te machucar. Peça um adulto pra te ajudar. Chame-se se precisarem. Você ainda quer brincar? Sim, claro que sim. E agora, eu acho que a Astrid quer voar para... Marte. Olha, Daniel. A Astrid é um... Brinquedo no... Espaço! Brinquedos no espaço! Eu gosto de brincar de brinquedo no espaço. 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 Eu gosto de brincar de brinquedo no espaço.